O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, tenha a grande certeza, neste momento está começando o seu programa de milagres, o programa Encontro com Cristo E você está diante de Jesus misericordioso, que está derramando sobre você as suas infinitas graças Quem confia em Jesus é abençoado, como nós vemos neste testemunho Eu fui na missa de cura e libertação do Padre Alberto, na Liberdade, no Palácio dos Trabalhadores E eu tenho uma escoliosa, um desvio na coluna, sentia fortes dores nas costas No momento lá de cura, ele falou, atenção você que sente dores nas costas, Jesus está te curando agora Nesse momento eu senti uma onda de calor me rodeando por todo o corpo, do pé até a cabeça E eu fui tomada de uma emoção muito grande e a partir desse dia nunca mais eu senti dores nas costas Tenha no coração a certeza, Jesus veio para ser o médico e o remédio da nossa vida Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Você já mandou o seu vídeo com o seu testemunho? Agora é mais fácil através do WhatsApp, o número 11957712329 Diga o seu nome e grave no máximo em 30 segundos Estou esperando o seu testemunho Santa Faustina ensina Mesmo que os nossos pecados sejam escuros como a noite A misericórdia divina sempre será maior que a nossa miséria Rezemos agora com estas palavras a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém A doença física normalmente leva as pessoas e quem delas cuida A alimentar pensamentos de medo e preocupação É necessário jamais perder de vista que diante da doença somente existem duas alternativas para enfrentá-la Primeiro, estou mal e estarei pior Ou, estou mal, mas confio em Deus A primeira, não nos dá escolha, pois nos faz sentir continuamente deprimidos Na medida em que os anos vão passando A nossa tendência, se somos dominados por este pensamento negativo É somente desanimar Pensamentos de medo formam mais pensamentos de medo Já se ao contrário, com a ajuda do Espírito Santo Combatemos os pensamentos negativos com pensamentos de fé Passamos a reagir melhor ao tratamento Ou ao modo como cuidamos de quem está enfermo É preciso aprender a acreditar na presença de Deus Que nos ampara, anima e fortalece No Salmo 144, versículo 14 Lemos O Senhor sustém os que vacilam E só ergue os abatidos Faça dessas palavras as suas palavras E elas se tornarão um remédio para levantar o seu ânimo Lembre-se, domingo às 17 horas Eu estou esperando você aqui na Rede Vida Com o nosso programa Encontro com Cristo E agora, fique comigo Eu, Padre Alberto Gambarini Quero convidar você, meu filho e minha filha A ler e ver milagres acontecendo Com o meu livro O Tempo dos Milagres Você vai conhecer primeiro os milagres da Bíblia E depois os milagres na história da igreja Como o sangue liquefeito de São Genaro e São Pantaleão O milagre de São Copertino O santo voador O milagre da perna reimplantada em Saragossa Os milagres do Padre Pio O milagre da cura de Aides De São Luíde Scrosopi E tantos outros milagres maravilhosos Que irão despertar a sua fé Adquira o seu Nas melhores livrarias perto de você Ou ligue de segunda a sexta Das 8 às 18 horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 0 Operadora 11 4667 4353 Ou pela nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Em tempo de crise Mensagens como do programa Encontro com Cristo São importantes para ajudar você todos os dias a dizer Eu sou um guerreiro com Jesus Por isso, ajude a manter no ar o programa Encontro com Cristo Com quanto você puder Você já colabora? Muito obrigado Seja fiel Você ainda não colabora? Vamos nos associar Entre no nosso site Faça a sua ficha de inscrição Ou telefone de segunda À sexta-feira das 8 às 18 horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou depositando neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia E com os seus pedidos de oração Vamos colocar todos os dependentes do álcool e drogas Se você se encontra nesta situação ou tem parentes e amigos Lembre-se, tudo é possível ao que crer Coloque a mão no peito e sinta os raios da Divina Misericórdia Tocando em sua vida Oremos Jesus Misericordioso Afasta toda dependência do álcool e qualquer outra droga Dando cura para todos os que se encontram nesta escravidão Ou estão sendo colocados nesta corrente de oração Envia os teus anjos Protegendo e libertando os dependentes de qualquer tipo de droga Enchendo-os com o poder do Espírito Santo Amém E agora, com fé, vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nós estamos diante da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecirica da Serra E vamos agora pedir com a sua intercessão A benção da água Deus maravilhoso e Deus bendito Eu quero agora pedir em nome de Jesus Que esta água possa ser abençoada Recebendo a eficácia para libertar Todos aqueles que são dependentes do álcool e das drogas Dai a todos aqueles que beberem desta água também A alegria e a força diante da vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E agora com fé, beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe, os anjos te protejam E salve Maria Porque você pediu, estamos lançando o DVD Nos Passos de Maria Esta série especial que eu gravei nos principais santuários marianos Você se sentirá na Capela da Medalha Milagrosa Em Paris, nos santuários de La Salette, Lourdes, Fátima Em Nevev, onde se encontra o corpo incorrupto de Santa Bernadette E Pará Elemonial, onde aconteceu a aparição do Sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Adquira este DVD ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um DVD para guardar em seu coração O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem, Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Vem, Senhor